Luto na Folia, cantora descansou e deixa fãs tristes. A cantora Cláudia Telles é um dos nomes mais queridos da música brasileira. A perda dela foi confirmada neste sábado, dia 22 de fevereiro de 2020. Cláudia Telles estava com 62 anos de idade. Ela ficou conhecida em todo o país na década de 1970, quando encantou o território nacional com suas músicas. De acordo com um boletim médico, a artista se encontrava internada em estado grave, com problemas no coração. Cláudia ficou os últimos dias em um hospital no Rio de Janeiro. A triste notícia envolvendo a memória da famosa foi confirmada num hospital, tá certo? E também pelas redes sociais. Então é isso que o canal hoje vem trazendo pra vocês. Comentem aí se vocês lembram dela. Recentemente a gente até falou sobre ela, o estado de saúde dela. Infelizmente ela veio a óbito, tá? Comenta palavras de conforto aí, deixa o seu like também. E até a próxima notícia.